Já pensou em ganhar até 100 reais de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. Nós fizemos a primeira demonstração aberta, né, pro mundo todo, que teve uma audiência de 1.2 bilhões de pessoas no momento. Da primeira interface cérebro-máquina não invasiva, ou seja, você põe uma toquinha de nadador, tá lendo a atividade do seu cérebro, que permitiu ao Juliano Pinto, que era um paraplégico toráxico alto aqui, um para-atleta a nível mundial, ele provavelmente tem muita chance de ir para a Olimpíada agora, uma lesão alta aqui, controlar os movimentos de uma veste robótica só imaginando os movimentos que ele queria fazer. Ou seja, o doutor Octopus da realidade. É, nós fizemos isso só 10 anos antes do hype do Elon Musk, né, que criou uma empresa com os três dos meus ex-alunos americanos, para fazer a interface cérebro-máquina de um jeito que não vai funcionar. Mas tudo bem. Então hoje todo mundo vem e fala, não, mas o grande Elon Musk, o cara não tinha a menor ideia, o cara estava de fralda quando a gente fez a demonstração aqui no Brasil, da interface cérebro-máquina. E aí a FIFA não deu o devido valor? Não, porque havia muito ciúme no comitê organizador brasileiro, que era filha do Ricardo Teixeira, era uma politicaiada medonha, apesar do governo brasileiro estar apoiando, eles não queriam que a gente roubasse a cena, provavelmente, da abertura, que foi ridícula, né, os caras foram achar um casal de belgas para fazer uma abertura de Copa do Mundo Brasil, cheio de carnavalesco aqui, que faz os desfiles mais fenomenais do mundo, no carnaval brasileiro. Eu me encontrei com o casal, simpático, mas eu nunca tinha ouvido falar dos caras. Se você olhar a abertura, eu levei oito anos para conseguir assistir a abertura de novo, né, de tudo que eu passei naquele... Aí quando eu vejo aquilo, eu falei, meu Deus, não teve nada, um borocochão, um troço sem graça, no país do futebol, né, um negócio sem nenhum sentido, e nós fomos sendo contraídos. Ia ser dez minutos, passou cinco, três, dois, um... No final nós tivemos vinte e poucos segundos. Na noite anterior eu fui... A comissão local me liga avisando que tinha uma chance só, se falhasse, a televisão não mostrava. E que em vez de não sei quantos segundos, ia ter vinte e poucos segundos. Eu falei, você está brincando, né? Caramba, você ficou quanto tempo trabalhando nisso? Fiquei um ano e meio. Por conta de... No final se reduziu a vinte segundos. E quando eu chego em qualquer lugar do mundo, dez anos depois, é que todo mundo quer que eu fale é isso. Eu contei a história outro dia no Flow. Eu estava na... Um ano e pouco depois eu estava em Brisbane, na Austrália, dando uma palestra. Aí eu fui conhecer lá uma montanha que dava para ver os golfinhos, as baleias, na costa da Austrália, um negócio maravilhoso, né? Só que na descida eu estava caindo um pé d'água daqueles, e eram essas férias de verão da criança, de primavera. E tinha uns meninos do High School descendo uma toró, e a professora que estava me dando carona falou, você se importa se eu pegar uns dois, três meninos aí, porque está um toró, estou até com dó. Eu falei, não, imagine. Ela pôs os moleques no carro, começou a conversar com eles, eles falando de futebol, que eles gostavam de soccer e tal, que os cangurus tinham feito uma bela campanha aí na Copa do Mundo. Aí ela falou, você sabe, o que mais vocês gostaram da abertura da Copa? Ele falou, depois da Austrália, do jogo com a Espanha, sei lá o que foi. Com a Holanda. É, foi um jogão lá. Uma beira-rio, é. Foi o robô da abertura. Aí a mulher olhou e falou, vocês sabem quem é esse cara? Ele falou, não, não, não sei e tal. Cara de High School, moleque, é o cara que inventou o barato. Meu, nós tínhamos que parar o carro no meio da estrada, para os caras tirarem foto, para os caras ligarem para a mãe. Caralho. Foi uma... Meu, no meio do lugar nenhum, na Austrália. Né? E a foda é que lá fora, se essa valorização aqui, dificilmente aconteceria isso. Quando eu desci no hotel, que eles me puseram no hotel e foram embora, eu falei para mim, olha, valeu a pena. Porque um mês depois da Copa, eu fui para Trindar Tobago. E convidaram para ir para Porto Span, para dar uma aula na universidade. Quando eu chego lá, não só o auditório estava lotado, mas a área fora do auditório, cheia de gente. Os caras tiveram que projetar a minha aula na parede do prédio, para os caras assistirem lá de fora. Caralho, velho. Um mês depois da Copa. Brasil, você acha que o Brasil não gosta de ciência? Não, o Brasil gosta de ciência. O Brasil gosta. O problema é que... Não valoriza. Não, é uma cultura... O Tom Jobim falava, né? Qualquer área do Brasil, onde você tem qualquer tipo de sucesso internacional e depois vem para cá, é muito difícil. É muito difícil. É a teoria do caranguejo. A minha secretária americana gosta de usar essa... Ela é nativa da Caranguejo do Norte, né? E lá eles comem muito caranguejo. É um dos pratos famosos lá, Crab Cakes, que é sensacional. Eu comi até morrer essa semana que eu fiquei lá. E ela falou assim, é o seguinte, quando você pega um monte de caranguejo e põe na panela, porque infelizmente você tem que pôr na água fervendo, descobre que tem um jeito de sair. Ele começa a subir pela panela. O que acontece? Os outros caras pegam ele pelas patas de trás e trazem para baixo da panela, entendeu? Então chama-se o Crab Effect. Não vai escapar, tio. Todo mundo aqui vai ficar na água pelando fogo, entendeu? E é mais ou menos a cultura. A nossa cultura. E eu noto isso em várias áreas. O Carlos Chagas, que é o único cara, até hoje, tá? O único cientista a ter descoberto a doença, as manifestações clínicas, o agente da doença e o transmissor. Isso nunca ocorreu. O cara ia ganhar o prêmio Nobel nos anos 20 de medicina. Ia ser o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio Nobel. Aí uns caras daqui do Rio de Janeiro começam a escrever cartas lá para Estocolmo dizendo que era tudo mentira, que ele tinha fake os dados dele. Isso eu ouvi dos caras lá, quando eu fui dar minha aula Nobel, tá? O Brasil não ganhou. Porque veio daqui a sabotagem do cara. Talvez uma das mais descobertas da medicina da história, tá? Porque a doença de chagas na África mata muita gente. Aqui no Brasil matava muita gente durante muito tempo, né? Então, e a gente, eu sempre falo isso, eu tinha a opção de ter feito essa demonstração nos Estados Unidos. Superbó, em alguma outra coisa esportiva, essa opção foi aventada, tá? Só que eu falei, não, eu vou fazer no Brasil. Eu fiz medicina no Brasil, fiz uma doutorada no Brasil. O Brasil me deu a viagem. O Brasil me deu o ticket para ser cientista. Você já foi convidado para trabalhar em algum governo ou não? Governo fora do Brasil? Não, governo federal, assim, sei lá, ministro da saúde. Não, eu jamais aceitaria. A ciência, daquela vida. Não, veja o que aconteceu com a Ana Moser, Deus me livre, eu nunca poderia passar por uma situação dessa. Você já imaginou? Campeão olímpico, vice-campeão olímpico, mulher de uma estatura impressionante, de repente ser substituída por um Zé Ruela lá do sei da onde, do Centrão. Burocracia. Não, tem a dó. Eu não conseguiria, eu não duraria cinco minutos em Brasília. Não dá, porque eu vi isso no comitê do Nordeste, né? Quando eu cheguei e falei, olha, você desculpe, eu tenho uma visão, eu tenho um lado, tenho uma ideologia, tenho uma visão política, isso aqui é ciência. Então, eu vou dizer para vocês o que é e o que não é. se é politicamente correto ou não, vocês me desculpem, não é o meu job. E durante um certo tempo deu certo, mas depois de um certo tempo engrossou. E quando eu vi que ninguém mais queria ouvir a verdade, ou pelo menos o que era que tinha que ser feito, eu peguei meu chapéu e fui embora. que era que era em meu trabalho. Obrigado.